Bom dia, gente. Desejo um bom sábado a todos, né? Quero, assim, aproveitar para mandar minhas condolências à Ana Cristina, do canal Foco nas Ideias Responde. Acabei de assistir ao vídeo de Kennedy Litaif, a belíssima homenagem que ele fez, né? É muito triste a gente perder, assim, alguém que a gente ama. E eu quero falar, assim, sobre uma história. Uma história que, por muito tempo, foi a minha preferida do Antigo Testamento. E depois se tornou uma das principais razões pelas quais eu deixei de acreditar na Bíblia. A história de Moisés. Assim, a história de Moisés, assim, ela era a minha preferida e ela me inspirava muito. Principalmente nos tempos em que eu acreditava muito que Deus iria me cobrir de bênçãos, iria me ajudar, né? A sair do Egito. Eu dizia assim, assim como Deus fez o povo hebreu sair do Egito, Deus vai me ajudar. Inclusive, assim, né? Meu filme preferido era aquele, O Príncipe do Egito, uma versão animada da história. E por muito tempo, minha música preferida foi o In You Believe. Que Justiça seja feita, é uma música muito bonita. Mas depois eu vou fazer vários outros vídeos explicando, por exemplo, por que hoje eu detesto música gospel, né? Que eu era muito criticada por gostar de rock, o povo dizia para ouvir música gospel, mas hoje em dia, música gospel só me dá raiva. Que eu diga também Luiz Henrique, de religião versus realidade. Aí vamos analisar a história de Moisés. Assim, uma das primeiras coisas que me fez duvidar foi o fato, assim, de que os egípcios eram uma sociedade muito avançada para a época e que fora da Bíblia não há nenhum registro de que aquilo aconteceu. Nenhum. E, aliás, assim, ao que tu... Nunca... Os historiadores dizem que nunca houve escravidão no Egito. E fatos tão fantásticos como aqueles, certamente, como os descritos no livro do Êxodo e tudo mais, teriam chamado a atenção dos egípcios, como as sete pragas, a morte dos primogênitos, a água virando sangue. Então, não há... Uma vez, eu até mesmo perguntei a uma senhora, né, eu falando todas as coisas, por que não há nenhum registro? Hein? Aí... Não há nenhum registro de que houve essas coisas. Abertura do mar vermelho. A senhora disse, Deus só deixa a gente saber o que Ele quer. Aí, por que que deu... Qual é a lógica de um Deus que agiria assim? Que não queria querer que a gente soubesse dessas coisas. Que até seria mais vantajoso pra ele, pra o povo acreditar. Não dizem que Ele quer que a gente acredite, pra Ele nos salvar? Licencinha aqui. Que dupla. É, hoje vai ser um dia especial que vem uma namorada pro coelho hoje. Hoje vai vir uma namorada pra ele, hein? Tomara que nasça um monte de coelho. Vai ser uma coelha branquinha, com os olhos vermelhos, se vem pra ele. Aí, vamos analisar a história como um todo, né? Que as pessoas falam muito, né? Assim, de como o Deus libertou o povo hebreu da escravidão e tudo mais. De como Deus é misericordioso. Agora sim, a gente sabe que nada daquilo aconteceu, mas vamos analisar a história assim, no seu contexto. Como um livro de ficção. Como os hebreus foram parar no Egito? Porque, primeiro assim, José, né? José foi vendido por seus irmãos como escravo e foi pra lá. E José tinha o dom, né? De interpretar sonhos. Ele, José, foi capaz de prever que viria o ano das vacas gordas, o ano das vacas magras, o ano da seca, que fez com que o povo se preparasse pra o período difícil que o Egito iria atravessar. E depois os irmãos de José, porque estavam atravessando dificuldades, foram lá pro Egito. Aí todos os hebreus, como José era o homem mais importante do Egito, depois o faraó, todos os hebreus foram lá e o faraó os acolheu. Mas depois veio outro faraó. Os hebreus estavam se multiplicando muito. Aí o outro faraó escravizou os hebreus. Aí os hebreus, é aí por gerações, os hebreus ficaram orando a Deus para libertá-los. Até que um dia o faraó, um faraó ordenou o massacre dos bebês. Aí Moisés, que era um desses bebês, acabou se salvando. Foi criado no, foi criado como filho pelo próprio faraó. Mas depois, mas depois acabou se tornando aquele que levaria o povo para fora do Egito. Vieram essas coisas. As sete pragas, o mar vermelho, a água que virou sangue, a abertura do mar vermelho, a morte dos primogênitos, tudo isso que a gente sabe. Agora, veja. Do mesmo jeito que Deus mandou um anjo avisar José, o esposo da Virgem Maria, que Herodes estava procurando o menino para matá-lo, o menino Jesus para matar, Deus não poderia ter escolhido qualquer hebreu, dado a qualquer assim hebreu, ou mandado um anjo, ou dado a qualquer pessoa assim, o dom assim da vidência, para dizer que depois, que o próximo faraó iria escravizar os hebreus? Do mesmo jeito que Deus poderia ter avisado a Abraão para não deitar com a escrava Agar, porque ela daria à luz aquele que seria o pai do povo inimigo do povo hebreu. Veja, Agar deitou com Abraão, teve Ismael e deu origem ao povo inimigo dos judeus, os árabes. Do mesmo jeito, Deus, onisciente, deixou a árvore com fruto proibido no meio do Jardim do Éden, ele onisciente, sabendo que ele sendo onisciente, a gente supõe que ele saberia que Adão e Adão iriam comer o fruto, e iria causar todas essas desgraças. Do mesmo jeito, Deus, que ele podia ter dado o dom a alguém, para sair do Egito antes de começar a escravidão, ele não poderia ter feito isso? Poderia ter evitado que, com certeza, muitas pessoas do próprio povo dele morressem em consequência dos maus tratos, morressem e fossem maltratadas, trabalhassem duro dia e noite, e isso foram por gerações. Foram por não sei quantas gerações até aparecer Moisés e Deus encarregar Moisés de libertar o povo da escravidão no Egito. Aí, no final, era para o povo louvar a esse Deus, que permitiu toda essa situação. Ou seja, você agradece a quem causou sua desgraça. E muitos hebreus, com certeza, naquela época, a gente supõe assim que nessa história, se fosse de verdade, muita gente, com certeza, já estaria muito velha. Ou seja, tinha passado uma vida inteira como escrava. E outro absurdo nessa história, assim, é que no fim da história, assim, quando Moisés morre, Moisés está com 120 anos, e eles passaram 40 anos atravessando o deserto. Ou seja, Moisés estaria com 80 anos quando começou sua missão. A gente sabe que a expectativa de vida para aquela época era muito baixa. A gente só pode supor, realmente, que nada disso aconteceu. Como é que um homem de 80 anos teria força para passar 40 anos atravessando o deserto? E depois foi feita uma análise, né? Se cientistas provaram que eles não passariam todo esse tempo atravessando, 40 anos. E, aliás, essa história dos hebreus atravessando o deserto até a Terra Prometida me foi muito contada para dizer que a gente tem que esperar o tempo de Deus, né? Assim como a história de que Sara teve Isaac com 90 anos. Agora, vejamos. Todo esse tempo, todo esse tempo, pessoas foram nascendo, morrendo, na escravidão, na escravidão, e Deus deixou. Deus deixou até que Deus resolveu fazer alguma coisa. Quanta gente não está sofrendo, 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 pedindo a Deus para ter misericórdia. Aí Deus deixa sofrer por bem muito tempo até Ele resolver fazer realmente alguma coisa. Isso parece uma atitude de uma pessoa boa, piedosa. E até assim, eu lembro do que disse meu amigo Richard Fox, por que Deus não alertou Deus para deixarem a Alemanha? Do mesmo jeito, por que Deus não alertou os hebreus para saírem antes do Egito? Teria evitado até, ó, teria evitado até mesmo que vários bebês hebreus tivessem sido mortos da mão do faraó. Teria evitado as sete pragas, teria evitado a morte de inocentes. Aí esse Deus precisou destruir uma nação inteira e matar um monte de crianças inocentes. Ó Deus para gostar de destruição, não é? Para gostar, assim, de ver gente sofrer. E em que Deus, até ele fazer algo grandioso, ele deixou o povo dele sofrer por gerações inteiras. É? Dá pra acreditar? Eu mesma já disse, olha, qualquer pai ou mãe que tivesse o dom da premonição, se souber, assim, digamos que você tem, se vai, se quiser botar o filho na escola, digamos, se você quer botar seu filho na escola, dizem que é muito bem recomendada, mas aí você tem uma visão. Aí você tem uma visão de que se seu filho ou filha for para aquela escola, vai sofrer bullying. Aí você vai botar ele nessa escola, sabendo que lá ele vai sofrer bullying, agressão física e verbal. Como a história de uma moça, né, que ela é surfista, Bethany Hamilton, aí ela sofreu um ataque de tubarão, perdeu o braço. Ela acredita que isso foi um teste de Deus, teste de fé? Ela é cristã? Agora diga, os pais dela, se tivessem o dom da premonição e pudessem ter previsto que ela teria um ataque de tubarão e perderia o braço? Não teriam dito para ela não ir? Esse Deus sabe que o mal vai... Esse Deus da Bíblia sabe que o mal vai acontecer e permite. E como diz Rivanildo Menezes, que Deus é esse que criou o diabo, um inimigo para ele mesmo. A polícia, ah, mas Lúcifer era um anjo de luz, é que ele se rebelou. Mas como diz Rivanildo Menezes, mas ele não é onisciente? Ele não poderia saber que Lúcifer se tornaria o diabo? Do mesmo jeito, como é que Deus permite, permitiu que nascesse, que surgisse o povo que seria o inimigo do povo escolhido dele? E, aliás, é como na história do Holocausto, dos judeus na Alemanha nazista, os campos de concentração. Muitos se tornaram ateus no final. E é célebre uma frase, que foi escrita, que foi escrita por um prisioneiro, cuja identidade nunca foi descoberta. Se existir um Deus, ele que terá que implorar o meu perdão. E vamos ser sinceros, é verdade. Nessa história de Moisés, a gente não pode dizer que Deus foi piedoso. Ele permitiu que o povo dele fosse escravizado, fez com que o povo dele fosse para a nação onde o povo dele seria escravizado, não mandou nenhum sinal dizendo que era para saírem de lá. Permitiu, deixou que o povo dele sofresse gerações inteiras. Eu acho engraçado, as pessoas chegam, passam anos orando, 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 aí depois agradecem a Deus, quando ele faz alguma coisa. Você passa anos apanhando do marido, e quando o marido morre, aí você agradece a Deus. Depois de 20 anos apanhando. Se Deus existe, ele é perverso. Portanto, bom dia a todos.